Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da RE Curso de Refrigeração, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, nesse vídeo de hoje a gente está com uma geladeira aqui que deu queima de comprensor. Ah Rodrigo, você já mostrou queima de comprensor um monte de vez? Sim galera, porém, essa daqui está dando fuga para a carcaça. E eu convido você para ficar no vídeo aqui até o final, para você ver os testes que a gente vai fazer para determinar se o problema da sua geladeira pode ser esse daqui ou não. Então, bora para o vídeo. Bom pessoal, então, teste do compressor, multímetro, não repara que esse aqui já está no fim da vida, mas aquela boa e velha escala de continuidade quando a gente encosta, emite um sinal sonoro, beleza? Então a gente vai vir aqui, esse daqui pessoal, particularmente, o que aconteceu? Deu queima do compressor, fuga para a carcaça, geladeira parou de refrigerar, A gente chegou na casa do cliente, a primeira coisa que a gente percebeu, comprensor frio, tá galera? Viemos aqui no protetor térmico, realizamos o teste do protetor térmico e ele não dá sinal de nada, tá? Então você chegou na casa do cliente, testou o protetor térmico, está queimado o protetor térmico, grande possibilidade do compressor ter queimado também e está com esse curto, que é o que a gente conhece como fuga de massa. Então bora lá para a gente realizar o nosso teste. Então a gente vai vir aqui, nos bornes do compressor e a gente vai realizar o teste da seguinte maneira, uma ponta de prova em qualquer um dos três bornes, esse é o primeiro teste que a gente faz, tá? Ponta de prova em qualquer um dos três, a outra ponta a gente vem aqui, pode encostar na tubulação, pode encostar no aterramento, tá vendo? Pode vir aqui e riscar a carcaça do compressor, até tirar a tinta. Esse aqui pessoal é o teste que a gente faz, o primeiro de todos. Testou, deu fuga de massa, né? Fuga para a carcaça, já pode condenar o compressor, somente outro compressor novo para a geladeira voltar a funcionar. Agora aqui pessoal, quero deixar para vocês algumas dicas de quando dá esse tipo de problema e você vai fazer a substituição. Então sempre que der esse tipo de queima pessoal, eu recomendo que você faça a limpeza do sistema, porque é muito comum dentro do sistema da geladeira, dentro da tubulação, ficar resíduos da própria queima do compressor e a tubulação acaba ficando contaminada. Quando a gente faz a troca do compressor, se não faz a limpeza do sistema antes, quando o compressor começa a trabalhar, o óleo e o fluido refrigerante começam a se misturar com toda aquela impureza que anteriormente já estava dentro do sistema e isso pode ser prejudicial para o compressor novo, beleza? Então hoje existem vários produtos aí no mercado para se fazer limpeza do sistema e se você quiser aprender, no próximo vídeo aqui no canal, provavelmente a gente vai estar fazendo a limpeza do sistema dessa geladeira, beleza? Então dá uma olhadinha aqui para baixo na sequência do vídeo e para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer em duas partes. Então o próximo vídeo dessa geladeira vai ser a limpeza do sistema, beleza? Bom pessoal, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo.